Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, 143, verso 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Muitos de nós já nos perdemos em algum caminho. Erramos a direção, uma entrada e nos sentimos obrigados a parar e perguntar pela direção correta. Hoje, as coisas estão mais tranquilas, basta colocar o endereço no Waze, Google Maps e outros, que mesmo sem conhecer o lugar, chegaremos com segurança ao nosso destino. Nós também poderíamos sempre tomar a direção certa das nossas emoções, da nossa vida profissional, relacional, conjugal e até mesmo espiritual, se como Davi, permitíssemos que Deus traçasse a rota certa da nossa vida. Erramos muitas vezes o caminho, porque criamos as nossas próprias rotas. Porém, acredite numa coisa, os caminhos de Deus sempre serão os melhores caminhos para a sua vida. Digo isso porque se Ele estiver lhe conduzindo, você não precisará temer, você não precisará se preocupar. Deus sempre nos mostrará caminhos que nos tornarão pessoas melhores e pessoas mais completas. Li há alguns dias o último capítulo do livro Caminho a Cristo E na página 122 e 123 me deparei com a seguinte declaração O céu inteiro está interessado em nosso bem-estar. Não devemos permitir que as perplexidades e preocupações da vida diária nos obscureçam a mente e nos deixem de rosto fechado. Não devemos dar lugar à ansiedade que nos deixa aflitos e enfraquecidos E em nada nos ajuda a enfrentar as provações Jesus promete seu auxílio, mas não dispensa nossos esforços Quando houver feito o melhor possível e depois de entregar suas preocupações a Deus Aceite de bom grado os resultados É maravilhoso sabermos que o céu inteiro está interessado em nosso bem-estar E que depois de termos feito o melhor possível Podemos descansar no Senhor e aceitar de bom grado os resultados Porque eles sempre serão os melhores para a nossa vida Mesmo que achemos que o resultado deveria ser diferente Precisamos confiar na capacidade de Deus em guiar-nos pelas estradas desconhecidas da nossa vida Eu li uma frase que me chamou a atenção E essa frase dizia Deus conhece o nosso caminho, não tema a estrada Pode ser que muitas coisas em seu caminho tenham tirado o seu sono E lhe causado muitas preocupações Pode ser que você esteja à beira da falência emocional, conjugal, da falência espiritual ou financeira Não desanime Entregue para Deus agora as suas preocupações e permaneça tranquilo Ore pedindo sabedoria a Deus para conseguir administrar da melhor maneira todas essas situações Faça tudo o que estiver ao seu alcance fazer E deixe Deus ser Deus em tua vida Nunca se esqueça As suas provações nunca serão maiores que as forças dadas a nós por Deus para suportá-las Então, se você quer que o Senhor lhe mostre o melhor caminho para a sua vida hoje Peça isso sinceramente a Deus Ele vai mostrar a você Eu quero orar por você hoje E eu quero que Deus lhe dê a claridade necessária Para que você enxergue o melhor caminho para a sua vida hoje Feche os seus olhos e olhe comigo Querido Deus Querido Pai Obrigado porque o Senhor sempre nos mostra o melhor caminho Quantas vezes nos perdemos em meio aos nossos caminhos As nossas próprias rotas Quantas vezes, Pai, queremos estabelecer a melhor direção para a nossa vida e não sabemos como fazer O que vimos pela tua palavra hoje É que somente o Senhor tem a rota certa para a nossa vida Somente o Senhor tem o melhor caminho para seguirmos E esse caminho com certeza evitará muitas tristezas Desgraças Infelicidade O teu caminho sempre evitará, Pai, lágrimas Evitará sofrimentos maiores Então, Senhor, a nossa oração hoje Mostra-nos o caminho Nós queremos ir pelo teu caminho Queremos ir na rota que o Senhor escolher para a nossa vida hoje É por isso que nós, mais uma vez, nos colocamos em tuas mãos E o fazemos em nome de Jesus Amém Eu não sei se você está confuso ou não hoje Mas deixe Deus ser o Waze da tua vida Deixe Deus ser aquele que lhe dá a melhor rota A melhor direção E se você fizer isso Com certeza você vai passar melhor Por todas as situações que com certeza você vai enfrentar hoje Compartilhe esse vídeo com seus amigos Deixe abaixo aí também Aquilo que você está precisando e necessitando E vamos ter o maior prazer em orar por você E outras pessoas também estarão orando por você E dessa forma Ficamos por aqui hoje Mas Ficamos aqui com a certeza de que Com a bênção de Deus Nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança Um grande abraço E até lá Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Compartilhe esperança E até lá 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 E até lá